Olá amigos, boa tarde, bom dia, boa noite Aqui é o Frank falando mais uma vez Vou deixar hoje um vídeo para você Esse vídeo hoje vai ser a respeito de um Home Teacher da Lenovo O modelo dele é HT723A O que acontece com esse Home Teacher? Quando você liga ele na tomada Ele fica ligando e desligando Ele aciona a ventoinha e para Aciona a ventoinha e para a constante Por que isso acontece? Porque certamente ele tem problema No estágio de fonte secundária Ou tem problema no CI amplificador de vídeo No CI de controle de vídeo Que nós conhecemos como CI de controle de potência Que mantém o controle da fonte secundária Com a primária Nas informações Então agora nós vamos analisar ele E eu vou mostrar para vocês agora passo a passo Quando você pegar um DVD Ou um Home Teacher Na situação desse camarada aqui Você já sabe mais ou menos para onde começar Eu já analisei ele Eu vou fazer agora passo a passo Mostrando para você o defeito dele É um Home Teacher que tem problema na fonte E tem problema no amplificador de áudio Vamos começar então, vamos lá Eu vou dando pausa que eu tenho uma mão só Agora eu vou ligar ele para vocês Para mostrar O sintoma que ele se apresenta Aí como você pode ver Você vê que ele está A ventoinha Você vê que ela começa Dá a partida E para, está vendo? Quer dizer, a fonte está oscilando Agora eu vou virar essa placa E mostrar para você Pelo lado Pelo outro lado dessa placa O que acontece com essa fonte Vamos lá Eu vou virar ela E dar continuidade no Processo Para vocês verem o que acontece Ok, agora eu estou aqui com A fonte já virada E como vocês podem ver A ventoinha Aciona E volta Então vou Ligar o Um terra Para ficar mais fácil de trabalhar Porque eu estou com a mão só E Vamos começar a fazer as medições O que está acontecendo Nesse setor De amostra de tensão Nesse caso aqui A amostra de tensão É dos 5V Essa amostra de tensão Vai caminhar Até esse fotoacoplador Eu já analisei Eu só vou mostrar para vocês O que tem que ser feito Através do TL431 E essa amostra de tensão É quem vai colocar O fotoacoplador É Em funcionamento Para que Esse PWM Para que o PWM Venha Trabalhar Com seus pulsos De acordo com A tensão secundária Estabilizada Eu vou Só dar uma pausinha aqui Para eu ligar o terra Direto na placa Pela terra já O multímetro Para nós começar as medições Ok Já com o aterramento ligado Vamos começar a medição Já que essa tensão Ela parte dos 5V Então nós vamos acionar Aqui os 5V No 5V Vamos verificar E você vê que ela No multímetro lá Que ela varia Está vendo aí Ela não sustenta Ela vai 3V 4V Vai para 2V Então você vê A fonte está oscilando Esse 5V Ele precisa estar estabilizado Para que Essa fonte Vinha funcionar Porque a A função dela A amostra de tensão Que vai até o Fotoacoprador E o Controla de potência Que é o TL431 Depende Dessa Tensão De 5V Então você vê que ela está oscilando Não tem como Tem como ela trabalhar Para isso Nós vamos fazer Como que isso funciona Esse 5V Aqui A amostra dessa tensão Ela vem Até o TL431 No pino 1 Desse TL431 A tensão é de 2,5V A tensão é de 2,5V Pode ser pegado aqui Desse Com a mão só É muito ruim O trabalho Mas vamos lá Pode ser desse resistor aqui Retirada a amostra A tensão Você vê que também Oscila Ele não tem controle Tá Você vê que ele não tem o controle Ela tem que estar estabilizada Essa tensão aqui Em 2,5V Por que não está estabilizada Essa tensão O problema No meu caso Era o TL431 O TL431 Estava Rompido O 2 e o 3 Entre o pino 2 e o 3 Estava em curto circuito Tá Esse É o 3 O 3 estava rompido O pino 2 e 3 Em curto circuito Eu já coloquei Outro novo Tá Eu já comprei O TL431 Já coloquei O novo Mas para eu Mostrar para vocês O defeito Que estava acontecendo Eu soltei o pino 2 Do fotocoprador Soltando o pino 2 do fotocoprador Ele não está Recebendo o comando Da tensão A mocha da tensão Que é do pino Do 5V E com isso Volto Voltou ao mesmo problema Quando eu Religar Esse pino Aqui do O pino 2 Aqui desse fotocoprador A tensão Vai voltar a estabilizar Normal Porque eu já fiz a troca Do U3 Que é o TL431 Tá Então esse foi o primeiro O defeito desse DVD Quando você pegar Uma fonte de DVD No caso dessa fonte Aqui por exemplo É A partir do momento Que você põe na tomada E liga a chave Do Home Tid É Ela já começa a trabalhar Por ela ser de um Transformador só É um transformador só Que faz o VS Que faz os 5V Que faz as demais tensão De 12V E menos 12V Então O problema dela Está destabilizada Iniciando E cortando Como eu já mostrei Para vocês a tensão Tá Essa tensão aqui Do pino 1 Do fotocoprador Deveria ser De 5V É de 5V É de 9V Nós já vamos confirmá-la E ela também está Como vocês verem Se eu não me engano Ela é de 15V 12V Então ela não estabiliza Tá Então eu divido No meu caso aqui Foi divido O U3 Que é o TL431 Ele é o Comparador De tensão Do secundário Ele tem que estar Estabilizado Com 2V No pino 1 Tá E essa tensão Através do pino 3 Vem até o Fotocoprador E aí sim Essa mocha de tensão Entra em ação Aqui no LED E o secundário Traz essa informação Até o CI de PWM Quando ele começa A oscilar Conforme Mantendo estabilizado O secundário Se a fonte secundária Aumentar Esse camaradinho Aqui Vai fazer o controle Do PWM Se a tensão Aqui cair Ele também Vai fazer o controle Para esse camarada Aqui funcionar Sempre mantendo Essa tensão Secundária Estabilizada Tá Então nós já vamos Aqui agora Concluir o serviço Aqui Eu vou soldar Aqui Já o pino Do Fotocoprador Para vocês Verem as tensões Estabilizadas Vamos lá Aqui eu já estou Como você pode ver aqui Com o pino Dois Do fotocoprador Soldado Já soldei o pino Do fotocoprador A ventoinha Ela já está parada Por que? Porque agora Para ela funcionar É necessário Que injete Coloque o DVD Ou CD Para que As saídas De áudio Entrem em funcionamento E Aí vem o sinal Para que ela Entre em ação É normal Ela ficar parada Se a fonte de TV é boa Até que coloque o áudio Agora nós vamos ver Os 5 volts Aqui O texto está do lado contrário Esse texto do lado de lá Era melhor Vamos colocar os 5 volts Aí 5 volts Está normal Está vendo? Deixa eu dar um foco lá O de 5 volts está normal E agora os 5 volts estabilizado Nós vamos aqui no pino No pino Deixa eu mudar esse No tipo de lado Porque senão nós vamos conseguir Fazer uma boa leitura Aqui ficou melhor Então vamos lá No pino 1 Do Corretor de tensão Olha Nós temos 2 volts E 40 O normal é 2 volts e meio Abaixo de 2 volts Esse CI já entra em corte Em corte Desligando a fonte No pino 1 Do fotoacoplador Nós temos 3 volts e 88 E no pino 2 5 volts 4.9 Então é 5 volts No pino 2 E no pino 1 4 volts em média Agora sim Esse LED acendeu O LED do fotoacoplador Entrou em funcionamento É Mandando essa tensão Do secundário Para o FB Para o FB Para o FB Do Do PWM E o PWM agora vai trabalhar Para manter Essa tensão secundária Em funcionamento Nós temos a tensão de áudio Que é a tensão de VS A tensão de VS Ela está em 22 volts 0.5 A tensão do VS Nós temos o menos 12 volts Nós temos também Aqui o menos 12 volts Deixa eu achar ele aqui Tá Temos o menos 12 volts Temos o 12 volts Negativo E o 5 volts Essa fonte está normal Nós vamos fazer o que agora Agora eu vou Mostrar para vocês Como aqui já foi explicado O problema foi no U3 Que é o Corretor de potência De tensão O TL-431 Esse problema Dá mais no Fotoacoprador Mas nesse caso aqui O problema foi no Corretor de tensão mesmo Beleza? Sempre Antes de Chegar nesse problema aqui Sempre é bom Verificar A linha das tensões Se não tem capacitores em curto Componentes abertos Tá E não encontrando nenhum problema Nessas funções Então nós vamos Você vem para esse setor De corretor de tensão e potência Da fonte Agora nós vamos trabalhar na saída O que acontecia com esse aparelho Depois eu corrigi a fonte Ele só tinha áudio no No sub-off Ele só tinha áudio no sub-off A outra saída Toda estava em curto-circuito Só o sub-off Que nós tinha áudio Na saída Então agora Com ele funcionando Eu já comprei as peças Eu vou mostrar para vocês O funcionamento Desses dois amplificadores E em seguida Eu vou colocar eles Para nós já ver Esse home tilt Em funcionamento Tá Ele tinha problema na fonte Primário Na fonte aqui Que nós acabamos de ver E curto-circuito Nos amplificadores de áudio Agora eu vou mostrar para vocês Nosso filoscópio Ele já Com sinal É Para você conferir Depois que você tirar Esse adetar em curto-circuito Você precisa saber Se O CI está em funcionamento Se o áudio Está chegando até ele E está entrando As quatro saídas de áudio Está entrando aqui No CI Tá Então eu vou mostrar para vocês Agora Antes de comprar Essa saída O que deve ser medido Aqui Para você Ter certeza Se o problema Está nos CI amplificador de áudio Beleza Deixa eu desvirar a placa E nós já volto Ok pessoal Eu fiz um desenho aqui Eu anotei aqui Nessa saída STA 540 As principais Pins de funcionamento Delas Que são 1 e 2 É a saída do sub-off 14 e 15 É a saída de voz Que é a de frente Isso no U5 Na saída U5 Que aqui Seria essa primeira aqui Essa é o 5 A última O 6 Nessa U5 São Nós temos Saída 1 e 2 O pino 1 e 2 É a saída do sub-off 14 e 15 É a saída de voz Central No pino No U6 Nós temos Na saída 1 e 2 Sonhold 14 e 15 É Saída média Na verdade Perdão Saída média Seria É saída média Exatamente Tá bom O pino 7 É o pino do stand-by É ele que aciona O áudio Ele também Tem que ser analisado Essa tensão Do stand-by Tem que estar presente Quando o aparelho ligado E o CD Em funcionamento Para que libere O sinal de saída de áudio Então Esse pino 7 É muito fundamental Tá E o pino 3 e 13 O pino 3 e 13 Desse aí É a tensão de Vs Que alimenta As saídas Em ambos As duas saídas O pino 4 e 5 É a entrada de áudio E o pino 11 e 12 É a entrada de áudio Em ambos Então nós já sabendo aqui Pegou o datasheet Como que é Esse CI Nós vamos medir as tensões Que nós sabemos Que a tensão Nós vamos medir No pino 3 e no pino 13 De ambos os ICIs Tem que estar presente A tensão de 22 volts Certo E Nós vamos medir Se está entrando o sinal No pino 1 E 2 Não, perdão No pino 4 e 5 E no pino 11 E no pino 12 Se esse nós está entrando E se nós temos a tensão De Standby no pino Cadê o standby? 3 No pino 7 A tensão de standby no pino 7 Então vamos lá Eu já estou com ele ligado Você já pode ver o CD girando A ventoinha já está ligada normal Nós estamos com o osciloscópio Em 1 Em milissegundo E a tensão de 0,5 volts por divisão Para nós vermos Se está chegando sinal de áudio No pino 4 e 5 E no pino 11 e 12 De ambos os ICIs Então aqui nós estamos com ele Nós temos aqui O ICIs O pino 1 Sempre é os primeiros Pino 1 Então nós fazemos a contagem Eu já pego a ponta do osciloscópio aqui No pino 1 Como eu já estou usando um CD normal Certamente ele não vai ter o som de sunhold Sunhold, sunhold, né? Porque o pino sunhold é essa função do home teach Quando você coloca um filme Que tem os efeitos especiais Então normalmente os pinos 14 e 15 Desse ICI O pino 14 e 15 Que são esses dois aqui O pino 14 e 15 Deixa eu ver o foco aqui bem direitinho O pino 14 e 15 Entra os efeitos especiais Em ambas as saídas Então esse sinal aqui Normalmente nós vamos ter aqui entrando Porque Como eu estou usando um CD comum de música Ele não tem os 8 canais O 8 canal Então a gente tem 4 canais no máximo Vamos lá então Então vamos colocar Agora já com a fonte consertada Vamos verificar se Nós temos áudio entrando Nos pinos 4 e 5 Então nós temos aqui Vamos começar a contar Deixa eu focar o celular aqui Direitinho Então nós temos aqui 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Vamos lá No 1, 2, 3, 4 No pino 4 Nós temos Sinal de áudio entrando O volume aqui está um pouco baixo Mas se aumentar o volume do DVD A forma de onda lá vai aumentar Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco o volume Com a mão mesmo aí Aumentei o volume A amplitude do sinal aumentou O celular aqui você consegue ver falhando Mas se eu abrir mais um pouco A onda melhora Mas nós vemos que tem sinal de áudio No pino 4 e no pino 5 No pino 5 nós já temos um sinal de áudio diferenciado do primeiro Como você pode ver Ele varia Mas nós temos sinal chegando Então nós sabemos que aqui está sinal bom No pino 14 e no pino 15 No pino 11 e pino 12 Nós, como eu falei para vocês Nós não temos sinal Porque isso aqui são os efeitos especiais Conforme o DVD de filme que você estiver assistindo São a entrada de sinal do efeito especial Que é aquele som hold Onde você vê a voz em uma caixa O tiro em outra A atenção daquele filme enterrou Sai de outra caixa Então esses aqui são os efeitos especiais No 5 Agora nós estamos mudando isso aí Vamos colocar no pino No pino 4 Nós temos sinal chegando de áudio O celular aqui não dá para ver direito Que está em forma do movimento Deixa eu aumentar mais a frequência um pouco Deixa eu ver se melhora Não dá para ver muito bem não Deixa eu ver se melhora Beleza Então aqui nós vemos que nós temos áudio Para mostrar no celular Não vai ter como deixar uma forma de onda bem perfeitinho Vendo o celular Mas eu estou vendo elas bem nítidas Na tela do celuloscópio Mas pela câmera do celular Elas variam muito a forma de ir lá Até chegar na câmera Então nós temos entrada de áudio normal No pino 3 e no pino 4 No pino 4 e pino 5 No pino 12 e 13 nós não temos No pino 11 e 12 nós não temos Porque não temos efeito especial Ambos os seis estão recebendo áudio Agora nós vamos medir as tensões Vamos medir as tensões Se estão dentro do padrão Agora nós usando o multímetro Vamos usar o multímetro E vamos medir as tensões Estão chegando nessa saída Como eu falei no pino No pino 3 e 13 é a tensão de VS Pino 3 e 13 é a tensão de VS Está chegando a 23V normal Quase 24V A média de 23V a 25V A tensão de VS Nós vamos ver se está chegando a tensão de Standby Para que acione essa saída Para ela entrar em funcionamento Após ser colocada no seu lugar Então vamos contar Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nós temos 5V na tensão de Standby Então é esses 5V que vai acionar essa saída Para que ela libere áudio para as caixas Se essa tensão estiver faltando Você deve verificar a malha dessa tensão E verificar se tem algum erro No seu caminho Pois essa tensão é importantíssima Sem ela o som vai ficar mudo Você pode até trocar O som está sem áudio por exemplo Você vê a tensão aqui do VS Está chegando ao normal Mas o som está mudo O DVD ou o Home Tits está mudo E a vez que você chega a gastar dinheiro Trocando as saídas Porque essas saídas não são nada baratas E coloca a saída nova E o som continua mudo Então nesse caso aí Você toma cuidado com o pino 7 Tá bom? Toma cuidado com o pino 7 Porque é ela que Mantém O Standby dessa saída em funcionamento Esse 5V é fundamental Para que essa saída funcione Então como nós já vimos aqui Eu já comprei a saída nova Não sei se vai dar para focar para vocês verem O nome dela é bem apagadinho Deixa eu ver se dá para focar Olha STA 540 Certo? Já comprei elas novas As que estavam nelas Seriam essas duas aqui As que estavam em curto circuito Também é STA 540 Uma delas funcionava o Standby Perdão Uma delas funcionava o Subwoofer Tá? E a outra estava totalmente em curto circuito Então agora nós vamos colocá-las no lugar E vamos ver esse aparelho funcionando Logo em seguida Vou desligar ele E vamos ver ele funcionando É a pasta térmica que eu uso na saída De áudio Eu uso essa de cerâmica Porque essa pasta térmica Ela tem uma vida bem mais longa Para você colocar no amplificador Entre o dissipador E o circuito integrado A vida útil dela É bem mais longa Do que a Daquela pasta térmica comum blanca Então essa pasta térmica aqui De alumínio Ela é muito boa Tá? Um segredinho que ela tem Antes de você usar ela É que você deve agitar ela Você deve agitar ela Porque ela sobe um óleo E fica na parte superior de cima Líquido Então você deve misturar bem ela Antes de usá-la Mas é muito boa Em relação a A pasta térmica blanca Ok? Eu estou preparando aqui Já coloquei ela no local Para nós ver ele funcionando Aqui ela já está colocada No local Como você pode ver Você não pode colocar muita pasta Porque essa pasta cerâmica Ela é quase Como um mingauzinho Se você colocar muito Ela vai esparramar Vai melecar tudo Então você coloca pouco Espalha com o dedo Tá? Não precisa colocar muito Você vê que nenhuma Coloquei Uma quantidade maior E ela já espalhou bastante Pelo alumínio Tá vendo? Então não é muita quantidade não Pouquinha pasta É você espalhar com o dedo Em uniforme Ela vai fazer uma boa vedação Entre o dissipador E o circuito integrado Agora do lado de cá Eu vou soldar ela Fazer uma solda bem bonitinha Limpar E em seguida Nós já vamos montar ela Aqui elas já estão colocadas Tá? Elas já estão colocadas Depois de colocadas Você deve pegar uma lupa De aumento Verificar se não tem Nenhuma borrinha de solda Entre um pino e outro Que eu já lavei elas Como você pode ver aqui Na hora de tirar essa saída Ela ficou um pouquinho Enganchada de solda E ainda rompeu um pouquinho A trilha Onde eu precisei fazer O próprio pino da saída Eu só deitei ele E soldei na trilha Tem que tomar cuidado Bastante também Ao tirar uma saída dessa Para tirar componentes Para não danificar as trilhas Limpando bem Antes de retirar A peça do local Agora já estão no local Né? Já estão no local E nós vamos colocá-las É... Para nós vermos O funcionamento dela Se deu tudo certinho Já verifiquei tudo Não tem nada ali Para o circuito Então nós vamos...